É a turma da sessão, é a turma da sessão É a turma da sessão, é a turma da sessão É a turma da sessão, é a turma da sessão É a turma da sessão, é a turma da sessão É a turma da sessão, é a turma da sessão